Fala galera, beleza? E hoje vamos para mais um vídeo de Mobile Legends no nosso canal E dessa vez trarei para vocês duas novidades Uma sobre essa nova heroína e a nova DC Kimi Que dizem que é a irmã da Layla e tá vendo com um ataque sinistro Vocês podem ver pelo status dela ali, a ofensividade dela vai vir altíssima E a questão da habilidade também Esse vídeo é do Dev Clopped, beleza? Ele que é desenvolvedor do jogo E aí tem com antecedência esses conteúdos E aí a gente pega dos gringos para poder mostrar para vocês Claro que a gente não tem acesso ainda, a diferença de server não chegou Beleza? Então vou deixar na descrição desse vídeo o canal do Dev Clopped Vocês estão vendo o ataque básico dela que tá sinistro, velho, é contínuo Vocês estão vendo também a questão da energia dela, né? Que tem a barrinha rosa e a amarela Daqui a pouco a gente fala sobre isso E é isso, né? Vai deixando o like para fortalecer E se inscreve se não é inscrito para acompanhar os próximos vídeos e próximas lives do canal Hoje é 7 de setembro, feriado nacional, dia da independência do Brasil Então nada melhor que um vídeo aí para animar o seu dia, né? Eu vou viajar, então não teremos vídeos nem lives nesse final de semana Mas, segunda ou terça, voltaremos com tudo, tranquilo? Ataque básico aí na sua tela Não diminuiu ali a parte rosa, então Entende-se que aquilo ali não tem influência com relação ao ataque básico dela Eu sei que tá muito apelão isso aí Gostaria de saber a opinião de vocês sobre essa nova heroína Kimmy Vamos acompanhar agora a play aí com suas habilidades, tranquilo? Ativou aí a habilidade 1 agora Olha só que apelo, velho O draw da habilidade, ela fica... Nossa, mano Pronto Já descobrimos o que a barra amarela representa Representa a habilidade 1 Provavelmente a barra rosa vai representar a habilidade 2 Ou até ultimate, né? A gente não sabe ainda Vários tiros potentes Nossa Ficou esquisito, né? Mas é isso A habilidade 1 é simples Você vai ativá-la Ativa aí Vai consumir sua energia amarela E vai dar vários tiros Não, ela continua ativa Olha só, que legal Ela vai continuar ativa mesmo que a energia acabe Porém, ela vai ficar muito lenta Como eu havia dito antes Influência aí da parte roxa É a habilidade 2 Que está sendo influenciada pela parte roxa Melhor dizendo assim Bem legal isso Ela tá vindo muito forte Baseada em skills, né? Essa ADC aí Se bem que o ataque básico Eu não senti firmeza no ataque básico, não É muito apelão Porém, não tem um dano muito alto Claro, né? Que eles não iam fazer isso Deixar um dano muito absurdo no ataque básico Que é contínuo Praticamente infinito E você bate e gira É muito legal E é isso Ela vai ser um absurdo Essa arma dela aí Que tem a ver com essa mangueira nas costas aí Como se fosse um lança-chamas É um lança-chamas moderno Que dá tiros Joga chamas Meu Deus do céu Chemical refiner Legal Legal, legal, legal Negócio químico É uma arma química Será que ele vai mostrar o ultimate agora? Com certeza Olha esta ult O range é absurdamente alto Lembrei da habilidade do Insushin Habilidade 1 E também lembro de vários outros, né? Várias outras habilidades De outros ADC De outros jogos Não vou citar nomes de jogos Mas vocês sabem quais jogos são Tem muito jogo MOBA, né? Principalmente Que tem aí Essa skill aí no herói Esse estilo de skill no herói Quer dizer Absurdamente alta E é equiparável, né? Esse range aí com a ult da Lyla Por que não? Explode e tudo mais Então é basicamente isso Não vou estender mais o vídeo falando sobre ela Porque nos próximos minutos E são muitos Ele colocou 10 minutos e pouco Pra poder gerar uma receita boa pra ele Mas eu não me importo com isso Ele fez uma play Jogando com outros players lá E vai mostrar a mesma coisa Que a gente já viu Que começou agora Né? E tá mostrando aí Que lá no computador Tá bom A gente vai pular agora Pra uma parte bem interessante do vídeo Que é onde eu vou falar um pouco Sobre o Tigreal Esse outro vídeo Foi extraído do canal da Ororuchan Que é outra desenvolvedora No caso agora, né? Depois de um tempinho Ela se transformou Num canal de testes, né? Ela faz aí Representa os testes com os heróis E é bem bacana Vamos pular agora o vídeo E vamos pra parte Bem interessante que ela postou hoje Sobre o Tigreal Que é um tanque Muito querido aí Um dos tanques mais antigos do jogo E que era muito competitivo E com o tempo, infelizmente Caiu em desuso, né? Graças a alguns nerfs Que ele sofreu O canal da Ororuchan Estará na descrição Desse vídeo também E vamos acompanhar aí Quais serão as mudanças Que ocorrerão no Tigreal Bom Pelo que eu entendi aqui O escudo, né? Ele vai receber 4 ataques básicos A passiva dele ficou dessa forma Eu acho Né? Que após 4 ataques básicos No quinto Ele fica imune A um dano, né? De ataque básico Foi basicamente isso Eu entendi Quem É souber demais Mas olha lá Aí estoca o escudinho Ele vai bater Ficou imune Ele tomou o dano da aura Isso mesmo Ele tá com a passiva estocada ali O Tigreal sem skin E pelo que eu tô vendo também Né? É... A ultimate dele Aumentou aí O tempo do estudo E é muito legal A 2 continua a mesma coisa E aí Ela fala que após o buff O Tigreal aí Com certeza Ou provavelmente Né? Se tornará meta Porque tá muito legal Então é isso galera Esse foi mais um vídeo Do nosso canal Eu quero que você esclareça A questão da ultimate Eu acho que Continuou Ela tá mais apelona Ela deixa o cara lento Né? Pelo que eu vi ali Ele vai deixar lento Aí vai Vai dificultar pro inimigo Sair dessa ultimate Não sei se já tava assim Eu acho que não Não tava deixando lento não Se eu não me engano E o stun Aumentou o time E essa passiva Tá muito boa O resto ficou a mesma coisa Gostaria de agradecer A quem assistiu até aqui Muito obrigado Vai deixando o like Não esquece Se inscreve Se não for inscrito E é nóis A true hero A true hero Has come to help Hold up E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.